Mas o fulhinho chegou, chegou, apu Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou, apu Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Eu perco, sem compromisso É o meu dinheiro e tem nada por isso Aonde houver garrafa, aonde houver barril Presente da turma do funil Chegou, chegou, apu Todo mundo bebe, todo mundo bebe Muito bem! Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou, apu Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Mas é que bebemos e eles que ficam tontos Eu perco, sem compromisso É o meu dinheiro e tem nada por isso Obrigado! Obrigado! Obrigado!